Você viu ele rapidamente E agora vamos para a prova de solo Vamos para a final do solo Vale a sua torcida para a Daiane dos Santos Que é a última a se apresentar A de Van Balegen Da Bélgica Que é a primeira a se apresentar no solo A de Van Balegen A de Van Balegen Infelizmente não foi uma boa série Da ginasta Van Balegen Uma curiosidade sobre essa atleta Ela é uma ginasta brasileira Foi adotada por uma família E agora ela já mora lá há bastante tempo Mas não se saiu bem a atleta Ela teve bastante erros de execução Na aterrissagem das acrobacias Erros técnicos também Durante os movimentos Observe aí a sequência acrobática Ela faz uma rondada Flick-flack e duplo twist Ela pisa ele fora da linha Aí com isso ela vai perder um décimo Por ter fisado fora da linha E mais um décimo Por ter dado um passo Na chegada do movimento Aí foi o duplo mortal com pirueta Ela tem um problema na execução Durante o movimento Ela não define bem a postura do corpo Vai receber mais alguns descontos de execução Vamos com a francesa Isabel Severino A Isabel hoje que participou Da prova de paralela cinética Fez uma prova belíssima Vamos ver aí como é que essa ginasta Vai se sair no solo Lembrando que nós temos ainda As brasileiras Daiane dos Santos E Laís Souza Disputando medalha nessa prova A ginasta ela tem até um minuto e trinta Para realizar sua série Ela tem que utilizar toda a área do solo Ela tem que realizar sequências acrobáticas E realizar partes também de coreografia Seguindo nas paralelas assinétricas Ficou com a quinta colocação Atrás da brasileira Daiane dos Santos 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 Não foi muito bem a Isabela Severino, apesar de ter cumprido com toda a série, não ter errado, ter feito uma coreografia muito bonita, bastante expressiva, ela tem a parte artística muito boa, mas ela não tem acrobacias de peso, ela consegue pontos extras através de combinações de partes coreográficas e é uma série de um nível, de um grau de dificuldade na única. Aí vamos acompanhar no replay a sequência acrobática, que ela faz uma rondada flic-flac, aí ela faz dupla pirueta e meia, ela tem as pernas cruzadas e um mortal carpado na sequência. A execução não é muito correta, aí mais uma acrobacia, o movimento é arrondado, o flic-flac ela separa um pouco as pernas e os braços também são muito separados. Aí ela faz uma tripla pirueta, só que ela chega girando ali no solo, aí ela vai ter desconto de execução por causa disso. Aí a sequência do meio, que nós já vimos, onde ela cruza bastante as pernas durante a pirueta e tem um desconto de execução ali. É agora uma ginasta forte que vai se apresentar, a Lissa Sacramone, é uma ginasta americana. Sacramone que já ganhou uma medalha de ouro nessa competição, no salto sobre o cavalo. Vai tentar mais uma medalha americana, a Lissa Sacramone. A Lissa Sacramone. O que é isso? 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 O que é isso?